Fala galera, tudo bem? Rodolfo Marques do Vamos para a Bolsa aqui e vamos falar hoje sobre como aproveitar as oportunidades que existem dentro dos fundos imobiliários e como que eles podem te ajudar a proteger a sua carteira em cenários de maior volatilidade, justamente porque eles são ativos geradores de renda que todo mês te pagam ali dividendos isentos de imposto. Então, se você quer entender tudo isso, vou ver esse vídeo até o final. Bom, eu sou Rodolfo Marques, sou fundador do Vamos para a Bolsa e se essa é a primeira vez aqui no canal do Trade Map, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque toda semana tem muito conteúdo de valor por aqui. E bom galera, quero falar com vocês sobre os fundos imobiliários e principalmente nas oportunidades que nós temos no cenário atual, porque os fundos imobiliários são ótimos ativos para termos em carteira, principalmente em cenários de mais estresse no mundo, como os que vimos aí entre a Rússia, a Ucrânia e tudo mais. Então, aqui nós temos, por exemplo, pela tela do Trade Map, a comparação de como que se portou aqui o IFIX em amarelo, que é o nosso índice oficial dos fundos imobiliários, e Bova 11, que representa o nosso principal índice de ações brasileiros, que é o Ibovespa. Então, dá para ver que as ações aqui em verde, elas oscilaram mais durante essa semana em que houve a invasão ali da Ucrânia, por meio da Rússia, e nós vemos aqui que os fundos imobiliários ficaram muito mais estáveis como um todo. E por que os fundos imobiliários tendem a ser mais estáveis, eles tendem a ser menos voláteis, tendem a ter menos oscilações do que as ações? Justamente porque eles são muito mais previsíveis. Muitas das oscilações que nós temos nos mercados, ela se dá justamente porque você não sabe o que vai ser da empresa, por exemplo, quais resultados que ela vai trazer no próximo trimestre, no próximo ano e tudo mais. Os fundos imobiliários, eles tendem a oscilar menos, justamente porque eles são muito mais previsíveis do que as ações, porque os fundos imobiliários, aqueles de tijolo, que investem em imóveis prontos, voltados à renda, eles têm ali contratos que você consegue acompanhar a duração deles, a questão de multas, então você sabe exatamente quanto você vai receber, por quanto período. Os recebíveis também, que têm título de dívida imobiliária ali dentro, também são mais previsíveis. Então, por você ter uma renda, todo mês eles são muito mais previsíveis e por isso eles tendem a oscilar menos do que as ações, por isso que um combo entre ações e fundos imobiliários numa carteira de investimentos acaba sendo bem interessante. E além disso, nós temos oportunidades no cenário atual dos fundos imobiliários, porque alguns deles estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então, quando nós pegamos aqui, por exemplo, alguns fundos imobiliários, como o JSRE11, que ele é um fundo imobiliário que está atrelado a edifícios comerciais, a lajes corporativas, nós vemos aqui que é um fundo imobiliário que ele está pagando dividendos de forma bem regular, se nós pegarmos aqui uma janela de um ano, olha, ele está pagando 0,53 ao mês, todos os meses, então ele acaba sendo bem regular, pagando 0,7 ao mês isento de imposto, o que de forma composto dá mais de 8% ao ano, mas tem um fator importante, ele está negociando com desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então, aqui o P é o preço que ele acaba sendo negociado em bolsa, que quando eu gravo esse vídeo é de R$76,01. E o VP é o valor patrimonial por cota, ou seja, é pegar o patrimônio que o fundo tem, o patrimônio líquido, e dividir pela quantidade de cotas que ele tem, e aí daria aqui um valor patrimonial de R$114,00, ou seja, ele está negociando o mercado a R$76,00, só que o valor dos imóveis que ele tem, segundo a última avaliação, está ali em R$114,00, ou seja, tem um desconto de mais de 30% em relação ao valor dele, em relação ao valor dos imóveis que ele de fato detém. Então, isso é bem importante, bem interessante, porque além de ser um ativo que paga renda de forma bem regular, você tem também um bom desconto, que ele pode acabar, porque o preço tende à média. Em cenários que o mercado está muito eufórico, o preço pode estar acima do valor patrimonial, em cenários que o mercado está mais pessimista, ele pode ir para baixo do valor patrimonial, mas esse preço tende à média, ou seja, olhando para fundos como esse, que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, você está comprando fundos com descontos. Então, isso é bem interessante e tem também oportunidades na parte de fundos imobiliários em recebíveis imobiliários também. Se nós pegarmos aqui fundos como o RBRY11, ele é um fundo imobiliário de recebíveis, então ele não tem imóveis propriamente dito lá dentro, ele tem dívida imobiliária lá dentro e é um fundo que está subindo aqui nos últimos 12 meses 11%, enquanto a indústria como um todo estava caindo. E se olharmos aqui no último um ano, olha aqui a geração de renda dele, ele está pagando agora mais que 1% ao mês, porque nós estamos em um cenário de Selic acima de 10% ao ano e ele é um fundo que se nós olharmos aqui nessa parte de documentos do Trade Map, a gente consegue justamente ter as informações do seu último relatório gerencial para ter informações sobre ele. Então, tem algo bem importante que eu quero mostrar para vocês, que é justamente a remuneração que ele vai trazer. Então, a taxa média de retorno dele hoje está em CDI mais 4,8. Então, se nós pensarmos em um cenário que CDI, juros, está em 10, 11% ao ano, por exemplo, vamos ali de 11% ao ano, ele vai remunerar 11 mais 4,8. Então, ele vai remunerar quase 16% ao ano, porque ele tem muito da sua dívida, dos títulos de dívidas atrelados ao CDI. Então, 48% das dívidas estão atreladas ali ao CDI. Ou seja, ele acaba sendo bem defensivo nesse cenário, porque se juros aumentar, a remuneração dele vai aumentar para você, como tem acontecido. Se nós olharmos aqui os rendimentos dele, são rendimentos que hoje estão maiores, justamente por esse cenário que nós temos aqui, quando mudamos para o marginal de um ano, esse cenário de elevação de juros. Então, quantos juros estavam ali nos 2%, 4%, 6%, ele pagava bem menos, agora ele está pagando mais, justamente porque o juros subiu nesse período. Então, é um tipo de fundo imobiliário que, enquanto a maior parte da indústria tende a se prejudicar, porque quando o juros está maior, as pessoas tendem a querer sair dos ativos de risco, ele é um tipo de fundo que ele se beneficia, porque ele tem títulos atrelados ao CDI, atrelados ao nosso juros. E não se juros aumentar, ele vai pagar mais, por consequência, que é exatamente o que está acontecendo. Beleza? Então, é isso. Espero ter ficado claro. E quero saber de você. Você tem algum fundo imobiliário aí na sua carteira, que é o seu queridinho, e você está com ele aí, porque ele está realmente te fazendo brilhar os olhos? Deixe aqui nos comentários, por favor. Se curtir esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal de TradeMap, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho